Olá, amigos e amigas. Olha, o episódio de hoje eu considero um divisor de águas nesse sensacional romance. O sistema feudal, ele mostra nesse episódio o seu lado mais sombrio. Confiram e deixem aqui nos comentários o que acharam. Vamos a ele? Capítulo 17 O Casamento O Acordo, a Traição A Revolta Em pleno canteiro de obras da capela, Thomas, de braços com Beatriz, apresentou-a ao conde George Luke como sua noiva, firmando assim suas boas intenções para com ela. A surpresa tomou conta daquele traquejado senhor feudal de feições paternais que subitamente começou a coçar o olho esquerdo. — Algum problema, meu senhor? Com preocupação e solicitude, perguntou Thomas. — Só uma pequena coceira e um ardor no olho esquerdo. — Venha, meu caro amigo, precisamos ter uma conversa a dois. — Disse George Luke, cujo olho já estava avermelhado e a pálpebra inferior totalmente entumecida. Colocando, sem hesitar, o braço esquerdo sobre os ombros suados de Thomas, o conde falou-lhe em um tom grave, denotando demasiada preocupação. — Meu querido mestre arquiteto, — Sei que você veio da Inglaterra e faz parte de uma corporação de homens livres, condição essa que lhe dá muito orgulho. O que eu não sei é se você sabe de alguns antigos costumes praticados por alguns nobres, francos e normandos, os quais eu particularmente abomino e condeno. — Não estou entendendo, meu senhor. — Caro Thomas, Beatrice é jovem, bonita, digna de ser a mulher de um mestre construtor, mas você não pode esquecer que ela é uma serviçal de Jean-Louis M. Conhecendo-o bem, tenho certeza de que não perderia a oportunidade de deflorá-la na sua noite de núpcias, disse-lhe George Luke, batendo firmemente com a ponta de seu indicador direito sobre o peito de Thomas. — O que posso fazer contra isso, meu senhor? — Desesperadamente, perguntou Thomas. Naquele momento, seu rosto estava sério, todos os dentes recobertos pelos lábios selados e franzidos devido à forte contração muscular desencadeada pelo ódio provindo de inconcebível crueldade. — Você? Nada. Mas eu posso ajudá-lo. Primeiramente, case-se em minhas terras, onde você e, principalmente Beatriz, estarão seguros. Falarei com Jean-Louis M., pois temos algumas rusgas comerciais mal resolvidas. E, além disso, tenho certeza de que jamais se atreveria a invadir minhas terras para levar sua noiva. Seria uma verdadeira declaração de guerra, e guerras já temos muitas, não é mesmo? — Meu senhor, não sei como poderia agradecer e retribuir-lhe tão nobre gesto. — Nada estou cobrando de você, mas se quiser realmente agradar-me, acelere as obras de nossa capela. Meu sobrinho deverá retornar antes do previsto. E seria magnífico recebê-lo com essa estupenda obra completamente pronta. E, ao falar isso, voltou a coçar o olho esquerdo, cuja pálpebra estava ainda mais inchada. — Prometo, meu senhor, aconteça o que acontecer. Terá sua capela pronta para recepcionar seu sobrinho. Eu lhe rendo graças e desejo-lhe vida eterna. Faço qualquer coisa para retribuir tanta bondade que parte de seu coração. — Diga-me uma coisa de suma importância. Quando pretendem se casar? — Daqui a três semanas, em semana de lua nova, disse Thomas de maneira precisa. — Por que se casaria exatamente nesta época? Indagou, curiosamente, George Luke. — Não sei como lhe explicar, mas me sinto mais calmo e concentrado na semana de lua nova. Acho que é só coincidência. Infelizmente, não estarei aqui, pois partirei em viagem alguns dias antes. Mas deixarei tudo arrumado e tenho a certeza de que meu pensamento estará com vocês. Parabéns, Thomas. Desejo felicidades para Beatriz, que tenham muitos filhos. — Será uma pena, meu senhor, não assistir ao nosso casamento. Ele será, ao ar livre, entre as árvores, como faziam os antigos celtas do norte da Inglaterra. Com ar de espanto, George arregalou os olhos, mas se manteve calado. — Tranquilize-se, meu senhor. A cerimônia será realizada por um padre. Confesso-lhe que sou um cristão devoto, mas ainda respeito e admiro nossos antigos deuses das florestas. — Obrigado por confiar-me em tão íntima revelação espiritual. Jamais me esquecerei disso. Vá, Thomas. Leve Beatriz e sejam felizes para sempre. — Muito obrigado, meu senhor. Espero que essa irritação de seus olhos passe depressa. Uma semana depois, ao final de uma bela manhã ensolarada, a muitos quilômetros de Reims, Gustav, após fazer anotações sobre o intrigante labirinto disposto nas pedras do piso da magnífica catedral, caminhava pelas estreitas ruas da cidade de Chartres, quando, por acaso, deparou-se com Anuar, Heidrun e Zohat, oferecendo suas mercadorias para compra ou troca. — Meus amigos, como vão? Que coincidência encontrá-los por aqui. Chartres faz parte de nossos costumeiros itinerários. Sempre fazemos bons negócios por aqui. — Já visitaram a catedral? — Sim, é belíssima. Mas, sem dúvida alguma, a de Reims será mais bela ainda. — Ora, não exagere, Anuar. — Não é exagero. Conheço dezenas de igrejas e de mesquitas por todo este mundo. Mas nada como a que vocês estão construindo. A única coisa que me preocupa é que Thomas foi embora. E, sem dúvida alguma, vocês perderam um grande artista. — Realmente, tenho que reconhecer que nunca conheci um escultor tão hábil como Thomas. — Achou difícil que volte a trabalhar em Reims, ainda mais agora que vai se casar, disse Anuar. — Que surpresa! Thomas vai se casar? Já era tempo. Que Deus o abençoe, a sua escolhida. — É, uma linda noiva, apesar de ser, em minha opinião, muito jovem para aquele brutamonte desajeitado. — Vocês a conhecem? Perguntou-lhes Gustav. — Praticamente desde que nasceu. Acompanhei o crescimento daquela menina. Sempre fomos muito amigos. Toda vez que volto a Reims, ela me procura e lhe dou uns presentinhos. — Que tipo de presentinhos, Anuar? Perguntou com curiosidade Gustav. — Conchinhas do mar. — Vocês estão falando de Beatriz? — Exatamente, padre. O casamento deles será daqui a uma semana. Thomas é ou não é um homem de sorte? Sem nada a entenderem, Anuar, Heidrun e Zohad viram Gustav sair correndo, sem se despedir, indo em direção à catedral. Em poucos minutos, ele estava ajoelhado aos pés do bispo, solicitando-lhe que sua permanência em Chartres fosse encurtada, pois necessitava retornar com urgência a Reims por motivos familiares. Recebeu como resposta do bispo um sonoro não. Em uma tarde de sábado, Thomas e Beatriz juraram fidelidade e amor eternos perante os pedreiros, alguns amigos e os familiares da noiva que vieram das terras do norte. Foram abençoados por um jovem padre franciscano, Jeremia, que, junto com seu grupo, estava de passagem por aquelas terras. No dia de seu casamento, Thomas começou a entender, de uma forma cruel, o significado de não fazer parte de uma corporação de homens livres. Poucos minutos após o término da cerimônia religiosa, o casal de noivos e seus convidados viram-se circundados por aproximadamente vinte cavaleiros da guarda pessoal de Jean-Louis M, todos montados em seus enormes cavalos, vestidos com suas armaduras de ferro, armados de lanças e bestas, prontos para um eventual confronto, se assim fosse necessário. Thomas, abraçando fortemente Beatriz, gritava para os truculentos cavaleiros, dizendo que estavam em terras alheias que não tinham o direito de levá-la. O restante das pessoas, inclusive o padre, mantinham-se aquados, tão somente calados, apenas presenciando tão patética cena. Três dos cavaleiros manobravam seus animais em círculos, cada vez mais próximos do jovem casal, encurralando-os ao som dos gritos de Thomas e do choro de Beatriz. Isso não é direito! Eu sou um homem livre! Não devo nenhuma obediência a Jean-Louis M. Estas não são as terras dele! Mais de nada adiantaram seus apelos. As lágrimas de Beatriz e as orações silenciosas do padre Jeremia partiram com a menina-mulher, que, aos gritos, tentava acalmar Thomas, dizendo-lhe que, na manhã seguinte, já estaria de volta. Seguro por seus irmãos, o desolado pedreiro repetia em voz alta, Devolvam, minha noiva! Isto só aconteceu porque George Luke não está aqui. Maldito seja Jean-Louis M., que invadiu terras alheias. Isso não ficará assim! Logo que chegou ao imenso castelo em terras vizinhas, Beatriz foi recebida por três afáveis mulheres, que já a esperavam. Elas tinham a missão de, especialmente, prepará-la segundo as orientações e os caprichos, de Jean-Louis M. Fique calma e seja colaborativa, querida. Tudo dará certo. Nós três já passamos por isso há alguns anos. Senhor Jean-Louis sabe tratar bem uma mulher. Venha! Vamos deixá-la mais bonita do que você já é! Carinhosamente falou a mais alta, tendo não mais que vinte anos. Primeiramente, vamos lhe oferecer este banho morno nesta tina, com essência de flores. Nosso patrão ordenou-nos que retirássemos de você qualquer vestígio de odor de esterco de pombas. Dizendo isso, caíram engargalhadas as três jovens. Pediu-nos que fôssemos rigorosas com a limpeza e a escovação de seus cabelos, porque ele detesta piolhos. Completou aquela que era a mais baixa das três serviçais. Banho tomado e cabelos escovados, vestiram-na com uma fina e longa camisola de linho, adquirida pelo senhor Feudal em recente visita a Paris. Retiraram de uma pequena caixa de metal um frasco de vidro contendo um perfume de fragrância floral, especialmente escolhido para Beatriz. Um delicado botão de rosa branca, ainda totalmente fechado, foi colocado gentilmente sobre sua delicada orelha direita, simbolizando sua pureza e sua virgindade. Beatriz mantinha-se tensa e ansiosa apesar da atenção e da cordialidade das três mulheres. Elas insistiam em dizer-lhe para que se mantivesse calma, que fosse gentil e que realizasse todos os desejos do patrão. Afirmaram que não seria tão ruim assim, pois o varão sabia ser carinhoso com uma mulher. Ademais, dezenas eram as mocinhas assim casadas que já passaram por aquela experiência e que depois voltaram aos braços de seus maridos e viveram suas vidas familiares rotineiramente. Porém, o que aquelas três mulheres não poderiam imaginar era que, diferentemente de todas as outras mocinhas que por ali passaram, Beatriz se casara por amor profundamente apaixonada por Thomas e ele por ela. O sentimento de entregar-se pela primeira vez de forma forçada a um homem estranho, deixando seu amado companheiro esperando e orando por seu retorno, contradiziam de forma drástica e cruel todas as românticas letras de suas canções, que só fizeram, até então, impregnar de sonhos e de romantismo seu coração em seus tenros treze anos de idade. Passados alguns minutos, duas outras gentis mulheres vieram ao seu encontro. Pegando delicadamente em suas mãos, uma de cada lado, levaram-na a uma espaçosa e bem decorada sala onde uma farta mesa com iguarias e o melhor vinho produzido naquelas terras aguardavam-na. As mulheres insistiram para que Beatriz experimentasse aqueles pratos, especialmente preparados para aquele momento. Diziam-lhe que deveria sentir-se honrada pela forma como estava sendo recebida pelo patrão. Aconselharam-na a que relaxasse e que deixasse seus encantos femininos aflorarem para contagiar e inebriar tão respeitável senhor que, segundo elas, era um perfeito cavaleiro e um excepcional amante. Palavras como essas causaram um efeito diametralmente oposto em Beatriz, que, nauseada, nem o vinho provou. Tensa, apenas esperava o desfecho daquela noite, sentindo-se como se estivesse pronto para ser levada à forca ou à fogueira. Sequer teve oportunidade de pedir seu último desejo, nem mesmo de fazer sua última confissão. Já pronta, com sua beleza enaltecida pelo bom trato que recebeu, começou o longo caminho por aquele imenso castelo até os aposentos de seu patrão. Enquanto atravessava intermináveis corredores, imaginava Thomas chegando de forma heróica, junto com seus irmãos e os cavaleiros de George Luke, lutando vitoriosamente contra todos e salvando-a do terrível destino que se aproximava. Quando Beatriz se postou-se em frente à porta dos aposentos de Jean-Louis, fechou os olhos e, em uma rápida oração, pediu a Deus que tudo o que estivesse por vir fosse muito rápido, pois, naquele momento, o que apenas queria era voltar para sua família ao amor e à esperada compreensão de Thomas. Thomas, seus irmãos, seus amigos, a família de Beatriz e os seis cavaleiros de George Luke mantinham-se encercados pelos vinte armados cavaleiros de Jean-Louis M., que ali permaneciam na intenção de dissolver qualquer tentativa de reação daquelas impotentes e humilhadas pessoas. O jovem mestre pedreiro estava desolado. Rodeado por todos, fizeram-no beber uma grande caneca de vinho e lhe trouxeram uma manta de pele de carneiro para protegê-lo do frio daquela longa noite de lua nova que estava por vir. Cobriu a cabeça com a pesada manta e, na escuridão em que se encontrava, protegido das vozes de todos que lá estavam, Thomas entregou-se a uma profunda reflexão. Imagens iam e vinham, fazendo-o lembrar de quantas importantes decisões teve que tomar nos últimos anos. Um verdadeiro turbilhão formou-se em sua mente, fazendo-o desencadear um choro doído, provindo do sentimento de arrependimento que começou a assolar-lhe o coração. Quantos atos impensados, quantas decisões precipitadas, quantas pessoas alesadas, o rosto de Hélion circundando-lhe cabeça, sem parar, fazendo-o lembrar de como fora recebido em Reims o dia de sua filiação e a atenção paternal que sempre recebera do sábio mestre, a proposta para se tornar o mestre arquiteto daquele alojamento, a mão de Heloise concedida com tanto carinho por Hélion e Clare. Subitamente, o rosto de George Luke tomara a cena na mente de Thomas. O dia da inspeção, a proposta para a construção da capela, a oportunidade de chefiar todo um alojamento, o dinheiro farto, a vaidade desmedida pelo reconhecimento de sua capacidade profissional. O rosto de George Luke, nos pensamentos de Thomas, foi então prontamente ofuscado pela imagem de Gustav, de quem só guardava, naquele momento, sentimentos de ciúmes em relação a Beatriz. O rosto de Hélion voltava a rondá-lo com um semblante de tristeza, tentando em vão refutar a sua decisão inconsequente e a sua quebra de juramento em relação à Guilda e ao compromisso com Heloise. A imagem de Beatriz, contagiante por sua beleza e alegria, entremeava-se nos pensamentos de Thomas, contrastando-o com os rostos lânguidos de Hélion, de George Luke e de Gustav. Definir parâmetros e tomar decisões acertadas sempre foram os desafios maiores da vida de Thomas. Se, por um lado, era extremamente hábil em suas belas e retocáveis esculturas, por outro, era extremamente desastroso em tentar medir as consequências que poderiam advir de seus atos e de suas decisões. Tudo isso, talvez, por nunca ter reconhecido o valor e a importância da terceira ferramenta de um aprendiz de pedreiro, a régua de 24 polegadas ou da justa medida. Possuidor de uma imensa vaidade agregada a inúmeras outras paixões não vencidas, Thomas tornou-se um verdadeiro cego guiado no mundo apenas pela ganância. E, como se não fosse pouco, sua soberba desenvolveu-lhe a pior deficiência que um pobre cego pode ter, a surdez. Thomas, desde pequeno, sempre se considerou o alto o suficiente. Nunca soube dar ouvidos aos seus pais, aos seus irmãos de sangue e aos seus irmãos de corporação. Sempre deu falsos gestos de concordância ao ouvir ensinamentos e decisões dos mestres arquitetos com quem trabalhou. Tinha sempre a convicção de que suas projeções e seus cálculos estavam corretos em detrimento do que apresentavam arquitetos mais experientes, os quais considerava velhos e antiquados. Aliás, manutenção de antigas tradições nunca foi algo seguido com rigor por Thomas. Aquela tinha sido a primeira vez que se lembrava de ter chorado. A dor era lancinante, como se uma espada tivesse cruzado entre suas costelas e transfixado seu coração. Era a dor do perjuro e do arrependimento daquele que desperdiçou ensinamentos, que zombou das verdadeiras amizades e que ignorou os sinceros conselhos, que sementes plantou Thomas por toda sua vida para que colhesse frutos assim, tão amargos. À medida que as gentis mulheres começaram a abrir lentamente as portas dos aposentos de Jean-Louis M., o coração de Beatriz disparou. Sua respiração tornou-se ofegante, fazendo seus seios pronunciarem-se ainda mais através do acentuado decote daquela linda camisola de linho branco. Suas pupilas dilataram e um azul incomum irradiou-lhe os olhos. Delicadas gotas de suor salpicaram-lhe o rosto e o peito e, à medida que escorriam lentamente, começaram a umedecer aquele fino tecido, fazendo com que as curvas de seu belo corpo começassem a se definir conforme as fibras do linho grudavam em sua pele macia. Isso, isso, você está fazendo tudo direitinho, disseram, elogiosamente, as mulheres, não percebendo de maneira alguma o sentimento de pavor que começava a apoderar-se de Beatriz. Por fim, deram uns últimos toques nos longos e perfumados cabelos de Beatriz e saíram fechando a porta pelo lado de fora. Beatriz ficou lá, parada, até que ouviu de forma cortês seu nome ser chamado por Jean Luiz. Venha, minha querida, aproxime-se, não tenha medo, estes aposentos são muito grandes, venha até aqui onde estou. Com passos tímidos e inseguros, lentamente, Beatriz cruzou a porta que separava os dois ambientes e deparou-se com o Sr. Feudal postado próximo a uma pequena janela. Através dela, os últimos raios de sol daquela tarde adentravam, focavam e enalteciam o corpo da tão bela menina como se tudo tivesse sido planejado. Fique aí, justamente onde está, quero vê-la a contemplar tamanha beleza. Dizendo isso, Jean Luiz aproximou-se lentamente de Beatriz que se mantinha estática, coração disparado, respiração ofegante e praticamente encharcada de suor. Rodeando lentamente a menina, Jean Luiz efetava com surpreendente admiração. Não posso acreditar, como você é linda, você sabia que praticamente a vi nascer? Que desde pequena sempre soube admirar sua beleza e distingui-la de tantas outras meninas? Meu sonho era que você crescesse rapidamente e se tornasse cada vez mais bonita. Acho que fui atendido. Se não foi por Deus, com certeza foi pelo diabo. Ao ouvir isso, Beatriz cerrou fortemente as pálpebras, fazendo escorrer duas lágrimas que lhe atravessaram a pele do rosto, naquele instante mais alvo do que o próprio linho da camisola. Acalme-se, minha querida, não tenha medo de mim. Quero apenas realizar um antigo sonho de desfrutá-la em meus braços. É uma pena que não tenha trazido seu saltério, pois gostaria de ouvi-la cantar. Você poderá não acreditar, mas conheço todas as suas músicas que falam de amor, de pureza e de felicidade. Só poderiam ter sido compostas por você. São lindas, mas confesso-lhe que não me tocam o coração. Jean-Louis continuava a andar em círculos em torno de Beatriz. Tocava carinhosamente seus longos cabelos e sentia aquela fragrância floral misturada com o doce aroma de seu suor. De repente, aproximou-se por trás da tensa menina e falou-lhe ao ouvido direito, fazendo com que, novamente, ela contraísse fortemente as pálpebras. Como esperei por esse momento? Enfim, chegou o dia. Porém, a vida é imprevisível, chegando mesmo a ser irônica, pois brinca com os nossos sentimentos. Eu que tanto esperei por você, não desfrutarei do privilégio de tê-la nos braços esta noite. Ouvindo isso, Beatriz arregalou os olhos e as aceleradas batidas de seu coração tornaram-se audíveis mesmo à distância. As notícias sobre o desfecho do casamento de Thomas e Beatriz espalharam-se rapidamente por toda a região. Assim que tomou conhecimento do fato, Hélion procurou seus oficiais para uma reunião de urgência que ocorreu dentro da catedral. Gostaria de ouvi-los para saber a opinião de vocês sobre o que devemos ou podemos fazer em relação ao que está acontecendo com Thomas. O irmão Maceiro fez suas ponderações. Thomas é um perjuro em relação à nossa loja, a você e também à sua família, irmão Hélion. Não sei se temos algo a fazer por ele, mas de qualquer modo lamento tudo o que está acontecendo. Na verdade, Thomas poderia ter evitado tudo isso se aqui estivesse honrando seu juramento para conosco e cumprindo seu compromisso com a nossa sobrinha Heloise. Ele está apenas colhendo o que plantou, expôs o irmão Escrivão. Vamos, meus irmãos, não só quero ouvir a opinião de vocês como preciso delas. Hélion, são nestes momentos que sentimos falta em nossa corporação de regras detalhadas e bem escritas, claras, em suas disposições, para que não cometamos injustiças ou, pelo contrário, para que não nos tornemos por demais benevolentes, o que também não deixa de ser uma injustiça, disse o irmão mensageiro. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra? Reinando silêncio entre todos, Hélion prosseguiu. Thomas chegou aqui há dois anos. Na realidade, sabemos muito pouco sobre sua vida na Inglaterra, sua viagem até aqui e até mesmo sua formação como aprendiz e como companheiro. Não sei se vocês notaram, mas Thomas deixa transparecer nitidamente que não domina todos os segredos e os mistérios da construção que um mestre arquiteto deve saber. Ele sempre se esquivou de certas atribuições, principalmente no que se relaciona ao trabalho das pedras brutas e das pedras polidas. No começo, achei que isso era condizente com sua incontestável vaidade de ser. Indiscutivelmente, um grande talhador da pedra fina, um exímio escultor. Em seguida, Hélion levantou a cabeça e fitou o imenso vitral circular elegido sobre o pórtico central da catedral e, após alguns momentos de reflexão, o mestre arquiteto continuou. Por diversas situações, tive a nítida impressão de que não era só por vaidade e por orgulho que Thomas não se submetia a realizar tarefas de aprendizes e de companheiros. Ele, por muitas vezes sem perceber, deixou-me claro que desconhecia alguns cálculos, algumas proporções. Sempre notei em Thomas uma tremenda dificuldade em manusear a alavanca, o nível, o prumo, o esquadro e o compasso. Quanto à régua de 24 polegadas, ele até gosta de dizer que nem tem uma. Infelizmente, minha razão se entorpeceu, não só pela admiração que tive pelo talento dele como escultor, mas também por um sentimento paternal. Confesso-lhes isso. Voltando a olhar o grande vitral e mantendo-se em silêncio durante alguns momentos, Hélion falou com pesar. Imaginei que, casado com Heloise, eu pudesse, paulatinamente, desbastar suas arestas e torná-lo um grande mestre arquiteto. Como fui tonto! Cometi o mais básico dos erros que nos mostram as antigas tradições de nossa milenar profissão. O trabalho de desbaste da pedra bruta é individual. Não se desbasta a pedra de outrem, principalmente daquele que se nega a aprender como se faz isso. Novamente, após contemplar aquele vitral iluminado pelos raios de sol que se dirigia ao ocidente, Hélion continuou. A realidade é que Thomas encontra-se em uma situação que não desejamos nem ao pior de nossos inimigos. E isso, com certeza, ele não o é. Thomas e a pobre Beatrice foram vítimas deste sistema social injusto que tolha a liberdade das pessoas. Felizes somos nós que vivemos dentro de nossa grande corporação, de nossa grande família. Após mais uma derradeira olhada no vitral, Hélion, tomado de indignação, questionou. Qual é a origem dessa inescrupulosa soberania exercida pela nobreza, obrigando o povo a uma lista infindável de deveres e de obrigações, submetendo-o à fome, à miséria e à humilhação? Será que é realmente divina, como dizem? Poderia ser divino o direito de macular indelevelmente a união de duas pessoas que acabaram de receber as graças perante o altar de Deus para constituírem uma família? O que me revolta, mas que fica aqui entre estas colunas que nos cercam, é a inércia dos religiosos diante de situações tão degradantes como esta. Ouçam-me, chegará o dia em que reconhecerá definitivamente que a verdadeira soberania emanará do povo. Hélion, admira-me ouvir isso de você dentro de uma igreja, em voz baixa falou o primeiro capataz. Sinto-me à vontade em assim falar, porque sei que estou entre fiéis irmãos e também porque, antes de tudo, esta igreja é a casa de Deus e não a casa dos clérigos. todos engoliram em seco e com os olhos paralisados na direção de Hélion, esperavam a decisão que não tardou em ser tomada. Vamos ao encontro de Thomas, disse o mestre arquiteto. Enquanto atrelavam os cavalos, Jean-Paul e Gerard aproximaram-se de Hélion e indagaram-lhe. Por favor, Hélion, mate a nossa curiosidade. Por que, enquanto decidíamos sobre o que fazer em relação a Thomas, seus olhos sempre se voltavam para o grande vitral sobre o pórtico central da catedral? Procurava por respostas, meus amigos. Talvez vocês não saibam, mas aquela grande rosacea com seus milhares de pedaços de vidros coloridos, atravessados pela eterna luz da esperança, detém de forma velada um importante ensinamento. Com a curiosidade, multiplicada pela inesperada resposta de Hélion, os dois velhos pedreiros continuaram a ouvi-lo. Prestem atenção. eternizado naquele imenso vitral, há um instrutivo símbolo pagão do mundo antigo, a roda da fortuna. Inspirando-me nela, tentava ponderar sobre as resoluções a serem adotadas por nós em relação a Thomas. Olhem para o vitral e tentem vislumbrar a deusa fortuna, impulsionando ininterruptamente a vida dos homens, expondo-os à boa ou à má sorte, ao sucesso e à derrota, ao tudo ter e ao nada restar. E a que a conclusão chegou? Perguntaram Gerard e Jean-Paul, que devemos ajudar Thomas a amparar-se novamente na roda da fortuna, apesar de ele já ter caído dela graças à sua ilimitada vaidade e à sua voraz ganância. Mais uma pergunta, mestre Hélion, com quem aprendeu tanto sobre uma deusa pagã? Olhando para os lados para ter certeza de que não seria ouvido por mais alguém, Hélion respondeu, compadre Gustav. Compadre? Perguntaram Gerard e Jean-Paul. Sim, por favor, conto com a costumeira descrição de vocês, solicitou Hélion. Conte conosco sempre, responderam os dois velhos amigos, curiosos com a resposta de Hélion. Beatriz continuava imóvel sem entender o que estava acontecendo. Estarrecida, olhava fixamente para o chão, ouvindo as palavras carregadas de ironia de Jean-Louis. Minha querida e meiga Beatriz, sempre a desejei. Quanto esperei por você, mas infelizmente eu a perdi. Quero apresentá-la à pessoa que a roubou de meus braços, do meu amor e do meu carinho. Venha até aqui receber seu invejado prêmio, amigo. Ao assim falar, adentrou aos aposentos de Jean-Louis uma misteriosa figura masculina. Com um andar lento e viril, tinha a camisa entreaberta colocando à mostra a vigorosa musculatura de seu tronco, não com a intenção de despertar o interesse de Beatriz, mas sim com o firme propósito de intimidá-la quanto a qualquer possível reação de recusa que viesse a desenvolver. Ele segurava na mão direita uma linda rosa vermelha, totalmente em flor, com um longo cabo repleto de espinhos. Quando Beatriz conseguiu por fim levantar o seu olhar até o rosto daquela inesperada visita, deparou-se com uma máscara cobrindo-lhe totalmente as feições. Tinha um aspecto funesto que se assemelhava às medonhas figuras das gárgulas das catedrais, o que fez o coração dela manter o ritmo acelerado, acompanhado de respirações mais rápidas e superficiais. Jean-Louis M explicou-lhe finalmente o que estava acontecendo. Sempre a desejei, minha terna menina, mas antes de tudo sou um homem de princípios e de indiscutível honestidade. Por isso tenho que ofertá-la a este nobre cavaleiro, já que você fez parte de nossos acordos comerciais. Você não pode ter ideia de quanto é valiosa. Deveria se orgulhar disso? Esteja certa de que ele lhe tratará tão bem quanto eu próprio o faria, pois esse item faz parte de nossa negociação. Bem, neste momento, seguindo o que foi acordado, tenho que deixá-los a sós. Seja gentil com ela, senão eu acabo com você. Dizendo isso, Jean-Louis, a passos largos, saiu por outra porta, trancando-a pelo lado de fora. Hélion e mais seis irmãos pedreiros atrelaram seus cavalos e saíram em disparada. Enquanto isso, o sol começava a se esconder no ocidente e uma longa noite sem luar estava prestes a invadir com suas trevas toda aquela região. Isso piorava ainda mais o cenário de crueldade e de angústia que se formou em torno daquelas pessoas, transformadas em simples marionetes manipuladas pelas mãos daqueles poderosos, que fizeram da soberba o timbre de identificação de suas índoles. Hélion e seus companheiros necessitariam cavalgar durante mais de duas horas. Por sorte, todos eram experientes no manuseio daqueles animais e, por milenar tradição, aqueles pedreiros adoravam colocar em prova sua coragem perante as forças da terra, do ar, da água e do fogo. Cavalgar em alta velocidade na escuridão era muito menos perigoso do que tentar transitar lentamente nas trevas da ignorância, da intolerância e da ganância que obscureciam as mentes das pessoas naquela época. De cima de seu cavalo, Hélion pensava ininterruptamente como seria o encontro com Thomas depois do último contato que tiveram. Lembrava que a rugosidade das palavras proferidas por eles feriram os sentimentos de fraternidade acumulados por ambos depois de intensos anos de convivência. Tal qual Jean-Louis, o homem com a máscara começou a circundar Beatrice, que mesmo desesperada pelo que estava prestes a acontecer, em nenhum momento perdeu seu aguçado poder de observação. Ela, apesar da tensão e do medo, conseguiu reconhecer certa familiaridade naquele que seria seu algóis. Depois de circundá-la algumas vezes para admirar sua beleza, o misterioso homem parou à sua frente e delicadamente passou o dorso de sua mão esquerda sobre a face fria e úmida de Beatrice, que nenhuma reação esboçou. O mascarado aproximou-se mais um pouco e com um gesto cortês estendeu a mão direita, dirigindo a rosa bem próxima à Beatriz com a intenção de agradá-la com o suave aroma. Em um gesto repentino e decidido, a menina virou o rosto para o lado oposto. O homem com a máscara nada falou. Gentilmente, com as pontas dos dedos da mão esquerda, tocou suavemente o queixo de Beatrice, fazendo-a lentamente voltar a fitá-lo diretamente. Porém, a menina insistia em desviar o olhar. Novamente, acariciou o lado direito do rosto dela com a palma da mão esquerda. Aproximou-se mais um pouco e quando começou a retirar o botão de rosa branca que estava enroscada nos longos cabelos da menina para trocá-lo com a rosa vermelha em flor, Beatrice arrancou a máscara que ocultava a identidade daquele homem, que, pego de surpresa, teve como primeira reação esmagar o botão de rosa branca entre os dedos. Completamente atônita, a menina gritou, Senhor, não acredito no que está acontecendo, não pode ser? Calha a boca sua vadia. Ao gritar assim, imediatamente, desferiu um golpe com a rosa vermelha sobre o rosto de Beatrice, que foi atingido pelo caule cheio de espinhos. Com o rosto todo ensanguentado, Beatrice voltou a enfrentá-lo. Senhor, por que fez isso? Não consigo entender. Por que, Senhor George Luke? Você se calará para sempre, ou matarei o tonto de seu marido e exterminarei toda a sua família. Entendeu, sua vadia? Jamais se esqueça disso. Ao assim falar, George Luke agrediu-a mais duas vezes com a rosa vermelha, fazendo abrir novas chagas em seu rosto e seus ombros. Em seguida, agarrou-a pelos cabelos e a jogou sobre a enorme cama que ocupava toda uma parede daquele quarto. Desvencilhando-a de suas roupas, aproximou-se da frágil menina, pegou-a pelos joelhos fazendo-os se afastarem juntamente com as delicadas pernas, abrindo assim à força caminho para toda sua fúria e sua violência. Ali permaneceram por algumas horas. já era noite quando George Luke calmamente começou a vestir-se. Jean-Louis entrou novamente no quarto e deparou-se com a insólita cena de Beatriz, desfalecida, toda nua, com manchas de sangue sobre o rosto, sobre os seios e entre as pernas. Com ar de reprovação, dirigiu-se duramente a George Luke. O que você fez com essa pobre menina? Olha o estado que você a deixou. Não foi isso que acordamos? Acalme-se, meu amigo. Claro que honrei nosso acordo, disse ironicamente George Luke. Mas pelo que vejo não sobrou nada para mim. Já lhe disse para acalmar-se. Nunca tivemos problemas comerciais antes, certo? Agora preciso ir embora. Até a próxima, meu grande primo e amigo. Ao despedirem-se, ambos apertaram as mãos e deram um leve tapa nos ombros, expressando a mútua admiração que ajudava a acelar tão antiga amizade. George Luke já estava saindo quando Jean-Louis falou. Você precisa tratar desse seu olho esquerdo, que está cada dia mais inchado. Pelo visto, você nunca foi à Irlanda. Lá existe um sábio dito popular. A virgindade de uma donzela é o terçol do olho do demônio. George Luke, você é o maior crápula que conheci em toda a minha vida. Esse comentário vindo de você, Jean-Louis, deixa-me lisonjeado, respondeu ironicamente George Luke, arrumando suas roupas e retirando-se daqueles aposentos. Ao aproximar-se da cama onde se encontrava Beatriz, Jean-Louis gritou para o amigo. Desta vez, acho que você exagerou. Tenho a impressão de que nada sobrou para mim. George Luke continuou andando em seus passos largos e, sem querer virar o rosto para trás, falou alto, seguido de uma sarcástica gargalhada. Claro que sobrou, meu amigo. é simples. Vire-a. Ao final do segundo dia de espera, apesar da vigilância dos cavaleiros de Jean-Louis, os obreiros da capela juntamente com a comitiva liderada por Elion, que chegaram naquela manhã, começaram a traçar planos para resgatar Beatriz. Porém, tudo se interrompeu quando anunciaram a chegada do padre Gustave, que partiu à revelia de Chartres para tentar impedir o casamento. Mas chegara tarde demais. Quando lhe disseram tudo o que estava ocorrendo, a ira tomou-lhe conta e, aos gritos, o padre partiu para cima de Thomas, arriscando-se ao desprezar as diferenças corporais que possuíam. Todos puderam assistir a Gustave confrontando o pedreiro proferindo palavras que normalmente não são ouvidas da boca de um padre. Idiota, imbecil, mesquinho. Olha o que você fez. Você não tinha esse direito. Você desgraçou a vida de Beatriz. Eu não tive culpa. Não fiz nada errado, respondeu Thomas. Cínico. Você iludiu a ingênua menina com suas histórias e suas mentiras. Eu a amo, afirmou Thomas. Mentira. Você não consegue amar ninguém. Eu sim, amo-a, de verdade. Ao falar isso, Gustave causou espanto a todos, fazendo agora Thomas partir para o ataque. Ora, seu aproveitador padre sem vergonha, você não tem nada de santo. É um macho igualzinho a mim. Esta batina é apenas um mero disfarce. Você está coberto de razão. Sou tão homem quanto você, mas a diferença não está nesta batina. Eu, como homem de verdade, aprendi a vencer minhas paixões, enclausurar meus vícios. Você, na realidade, não é um homem. É um animal selvagem que vive apenas de seus instintos. Que aqui todos me ouçam. Eu amo Beatriz e vou lhes explicar, repetiu Gustave. O silêncio era sepulcral, todos atordoados com o que ouviam. Thomas tentou falar alguma coisa, mas foi prontamente repreendido por Elion. Calha a boca, Thomas. Gustave continuou. Desde que cheguei a Reims, notei a presença de Beatriz na feirinha aos sábados tocando seu saltério. Fui atraído por sua beleza, suas doces melodias, pelo brilho de seus olhos. Uma menina transformando-se em mulher. Enquanto Gustave falava, Thomas tinha que ser contido por três fortes pedreiros. Qualquer um de nós enxerga sem dificuldades essas qualidades em Beatriz. Mas, com o convívio, descobri coisas deslumbrantes a seu respeito. Por isso comecei a amá-la, não como um homem, mas como um pai ou um irmão. Beatriz se carrega a pureza no coração e uma forte vocação à religiosidade. Eu estava tentando prepará-la para a vida em um convento. Acredito que ela seria eternamente feliz entre as claritas. Beatriz ama a natureza, os animais e tem vocação para lutar pelos pobres, pelos desamparados, pelos órfãos. Eu queria, sim, que Beatriz se casasse, mas que fosse com Deus. Jamais a desejei como um homem, mas posso afirmar-lhe, Thomas, que minha masculinidade é tão grande ou até maior que a sua. Ao tentar revidar, foi novamente impedido por Hélion que disse em alto e bom tom, calhe a boca, Thomas. Ao final do terceiro dia de espera pelo retorno de Beatriz, uma onda de frio desceu pela espinha de todos que avistaram uma pequena carroça aproximando-se, desenfreadamente, do pátio de obras da capela. Era puxada por dois velozes cavalos ligados por uma desgastada albarda e conduzida por um velho vesgo e desdentado. Ao avistar tão triste e melancólica figura, concluía-se que aquele que lhe delegou tal tarefa sabia que, dificilmente, alguém descarregaria sua cólera sob tão frágil e desprezível pessoa e, se porventura assim o fizesse, nada de valioso se perderia. Ao conseguir desajeitadamente parar a carroça, gritou, Tenham piedade de mim, só vim devolvê-la a vocês. Rapidamente, Thomas correu para a parte traseira da carroça e, retirando um monte de peles e de panos encardidos, deparou-se com o corpo seminudo de Beatriz, todo ensanguentado, cheio de hematomas e de cicatrizes. Corri o máximo que pude, espero que ainda esteja viva, desabafou o velho, fazendo meia volta e saindo em disparada com o firme propósito de tentar salvar sua própria vida. Levada para casa e posta próxima ao calor da lareira, Beatriz respirava com dificuldade, estava desacordada. Depois de limpa, a alva tonalidade de sua pele estava ainda mais acentuada devido à grande quantidade de sangue que perdera. Venha, padre Gustav, tente salvá-la, eu sei que você pode curá-la, por favor, implorou a mãe de Beatriz. Gustav, com um olhar fixo sobre o corpo desfigurado de Beatriz, aproximou-se dela, ajoelhou-se e pediu para que todos se retirassem. A contragosto, Thomas foi levado para fora da casa, permanecendo ali rodeado por seus irmãos e também por Aldebert, o ferreiro, que acabaram de chegar com dois de seus aprendizes. Cerca de vinte minutos se passaram e Thomas pediu à mãe de Beatriz que entrasse lá e visse o que estava acontecendo. Em instantes, retornou junto aos amigos e revelou-lhes. O padre continua lá, ajoelhado. Ora parece estar rezando, ora tentando em vão conversar com Beatriz. Estou pensando em chamar Itziak, o médico judeu, para poder nos ajudar, falou Thomas. Excelente ideia, exclamou Elion, que prontamente ordenou a dois de seus aprendizes que fossem a Reims e trouxessem imediatamente o médico. Os jovens pedreiros obedeceram em um piscar de olhos as ordens do mestre arquiteto. Uma hora já havia passado quando Gustav saiu da casa e foi indagado por Thomas. Diga-me, Gustav, o que você pode fazer por Beatriz? Na realidade, nada, Thomas. Só Deus poderá salvá-la. E ele a salvará? Diga-me, por favor? Perguntou Thomas em total desespero, gerando dor e consternação em todos os que ali se encontravam. Para Deus salvá-la, é necessário que primeiro Beatriz se confesse seus pecados, para então ser perdoada e dessa maneira abrir o caminho para a sua cura. Mas como confessar? Ela não pode sequer falar. Isso é um absurdo. Meça suas palavras, Thomas. Já lhe disse isso centenas de vezes. De forma reprovativa, falou Gustav. Não vou deixar minha mulher morrer. Por isso mandei chamar e dizer aqui o médico. Como ousa desafiar minha orientação, ainda mais trazendo aqui um médico judeu. Isso é inaceitável, pecaminoso, imperdoável. Não faça isso ou se arrependerá. Naquele momento surgiu Aldebert por trás de todos, empurrando os que estavam à sua frente. Rapidamente, ele aproximou-se de Gustav que se manteve paralisado frente ao corpanzio disforme daquele rude ferreiro cujos olhos vermelhos saltados anunciavam que ele estaria prestes a ter uma violenta reação após ter ouvido as palavras do irredutível padre. Todos, boquiabertos e sem respirar, assistiram ao imprevisível. Aldebert, despencando em joelhos, chegando a levantar poeira do chão, segurou com força as mãos do padre e com lágrimas caindo pelo rosto começou a pedir-lhe perdão e a beijá-lo ininterruptamente. Pare com isso, Aldebert. Basta, basta? Falava em vão Gustav. Perdoe-me, por favor, é tudo o que lhe peço. Não quero ir para o inferno, por favor, perdoe-me. Pare, Aldebert, explique-me o que está acontecendo. Eu mandei buscar o médico judeu. Thomas não tem culpa de nada. Eu tomei a iniciativa sem consultar ninguém, sem pedir ordem ao senhor padre. Eu sou mesmo um grandecíssimo idiota. Acalme-se, Aldebert. Levante-se, meu bom e fiel cordeiro. Eu sei que você não fez por mal. Você está perdoado. Ao ouvir isso, o ferreiro levantou-se lentamente, beijou mais uma vez as mãos do padre e agradeceu-lhe por ter lhe perdoado. Ao voltar para seu lugar, trocou olhares com Thomas e Hélion, fazendo com que um profundo sentimento de gratidão e de admiração transbordasse dos olhos cheios de lágrimas daqueles perplexos pedreiros. Acompanhada por algumas mulheres, a desolada mãe tentava lavar com água morna o corpo de Beatrice. Ao secá-lo, fazia da forma mais delicada possível, pois, aos menores movimentos, o sangue voltava a brotar de seus inúmeros ferimentos. Isso fazia com que Beatrice contraísse todos os músculos da face em uma expressão de profunda dor, mas sem emitir ao menos um pequeno e discreto gemido. Há poucos dias, Thomas esculpira um belíssimo crucifixo com a intenção de proteger e de decorar a nova casa. Em frente a ele estava Gustav, ajoelhado, concentrado no que lhe restava fazer, rezar sem parar para que Beatrice conseguisse sobreviver. Thomas, a seu modo, também tentava rezar, não só a Jesus, mas também a Pan e a Brigitte, antigos deuses celtas. Aos seus ancestrais, Hardstones, pedia força e luz para saber conduzir tão trágica situação. Dezenas de pessoas, tendo que suportar um corrosivo sentimento de indignação, para lá acorreram prontos a oferecer seus préstimos àquela desafortunada família de camponeses, moralmente destroçada pelas inescrupulosas imposições temporais que frequentemente se abatiam sobre os mais humildes durante o século XIII. Era madrugada e, provavelmente, os aprendizes que partiram em busca de Itziak já deveriam estar iniciando sua viagem de volta na companhia do tão esperado médico. O frio, carregado pela névoa fina que recobriu toda aquela região naquela noite de lua nova, obrigou todos que ali estavam a empunhar uma caneca de vinho para manter seus corpos aquecidos durante a longa e ansiosa espera pela recuperação de Beatrice. Recostado sobre o tronco de um antigo e majestoso carvalho, a singular figura de Aldebert chamava a atenção de todos. Que homem misterioso era aquele, habitualmente calado, solitário, arrediu as festas e as comemorações da cidade. Parecia não ter amigos ou não precisar deles. Que sentimentos e valores habitavam seu íntimo, fazendo-o expor-se ao perigo e à vexação perante o monge Beneditina. Disposto a descobrir as respostas e também a agradecer seu estupendo ato de coragem, Hélion, acompanhado do desconsolado Thomas, foi ao encontro de Aldebert, debaixo da proteção daquela centenária árvore. Com sua habitual elegância, incomum à maioria das pessoas, Hélion iniciou o diálogo. Aldebert, em meu nome e de toda minha corporação, gostaria de agradecer seu gesto de bravura e de solidariedade prestado em prol de Thomas e de sua família. Não há por que agradecer, Hélion. Como não, Aldebert? Você arriscou não só sua segurança, mas também a própria vida. Ora, de que vale minha vida, respeitável mestre? Você sempre foi um homem calado e as palavras que ouvi de você nesses últimos meses me surpreenderam tanto como as que estou ouvindo agora. Por que fala dessa maneira, Aldebert? Após tragar uma grande quantidade de vinho, Aldebert respondeu, Estou farto dessa vida repleta de injustiças. Como sou um homem solitário, impotente para lutar contra tudo o que acho que é errado, apesar de meu tamanho e de minha força, mantenho-me calado passando-me por idiota. Tento apenas sobreviver até o último dia que Deus, se é que Ele existe, escalou para mim. É só isso. Entendeu, caro Eleon? É simples. Por mais uma vez, ali estava Eleon, pasmo, imóvel, sem respirar, não acreditando no que acabara de ouvir de Aldebert. Buscando recuperar seu fôlego e tentando reordenar suas ideias, Eleon olhou para Thomas, que parecia não ter ouvido nada daquilo, pois mantinha fixo seu pensamento na pobre Beatriz. Torça para que o médico chegue a tempo, Thomas. se for preciso e se você acreditar, até reze um pouco. De forma dura, falou Aldebert, completando, se alguém pode modificar o destino de Beatriz, com certeza, é o judeu médico. Ao ouvir isso, Thomas resolveu sentar-se no chão, procurando ajustar as costas ao largo tronco da frondosa árvore. Eleon e Aldebert permaneceram em pé e prosseguiram conversando. Você já foi casado, Aldebert? Sim, casei-me com uma linda mulher que me deu três filhos e uma filha. E onde estão todos? Perguntou Eleon, tentando entusiasmar Aldebert no diálogo. Após outro grande trago de vinho, Aldebert prosseguiu. As crianças no cemitério. Ela partiu com outro homem. Lamento muito, polidamente, falou Eleon, arrependido de ter feito a pergunta. Não é preciso. Quem eu gostaria que lamentasse nem deve lembrar-se de mim. E imediatamente cuspiu no chão. Aldebert, você deveria sair mais de casa, visitar os amigos, ir à feirinha de sábado. Você é muito solitário e introspectivo. Confesso-lhe que às vezes fico curioso em saber o que passa em seus pensamentos, pois reconheço que você é um homem inteligente. Escute, meu amigo Eleon, vivo meus dias calado, solitário, mas não deixo de ser um bom observador, de fazer minhas reflexões e de tirar minhas próprias conclusões. Por isso, às vezes, sou obrigado a passar-me por idiota, coisa que decididamente não sou. Você é realmente ateu? Perguntou Eleon. Não sei. Talvez acredite em Deus somente como criador, não como provedor. Responda-me, Eleon, como a mesma mão divina pode submeter pessoas a destinos tão distintos? Não entendo e não me conformo com isso. Se Deus é bom, como acredito que seja, jamais trataria seus filhos com tamanha disparidade. O que lhe causa tanto inconformismo, Aldobert? A desigualdade entre as pessoas. Como assim, Aldobert? Após um terceiro e grande gole de vinho, o ferreiro respondeu, veja bem, Eleon, seria realmente justo um homem já nascer com o poder vitalício extensível a todos os seus descendentes de ser dono absoluto de imensas glebas de terra e de todos os seres humanos que ali vivem? Continue, Aldobert, continue. Que lei natural ou divina seria essa que daria a um afortunado a prerrogativa de se apropriar dos direitos da vontade e do destino das pessoas? Deus em sua infinita bondade beneficiaria desmedidamente algumas famílias em detrimento de milhares de outras? Admito existir um sentido racional em tudo o que você está falando, Aldobert. Mas não para por aí. Sabe lá o que é deter essa primazia em relação a todos os outros seres humanos e ainda tê-la ratificada com a chancela da própria igreja? É inaceitável essa cruel iniquidade a que somos submetidos. Frisou o inconformado Aldobert que continuou Preste atenção Hélion a que ponto chegou este poder desmedido da igreja e da nobreza que nos remete ironicamente a humilhante condição de meros animais? Como assim Aldobert? Após o quarto gole de vinho o qual ficou nivelado pela metade na caneca o alto e deformado homem respondeu Ora Hélion enquanto a igreja nos reconhece simplesmente como um rebanho de ovelhas para os senhorios não somos nada além de um bando de bestas domesticáveis a tracionar seus arados e suas carruagens a única diferença é que para a igreja pagamos dízimos para os senhorios impostos Hélion em silêncio continuava a ouvir Não somos donos sequer do nosso próprio tempo como você sabe se é hora de acordar de comer de parar de trabalhar ou de dormir é só contar as badaladas dos sinos da igreja não é mesmo? Como odeio tudo isso? Hélion não se atreveria a interromper o desabafo de Aldebert tomado de indignação com o que estava acontecendo com Beatrice e sua família todos os dias dezenas de pessoas vêm a Reims para visitar essa imensa catedral e amontoam-se para ver a pia batismal de Clovis e a santa ampola Ora, Aldebert são nossas maiores relíquias e nos fazem recordar o milagre que aqui aconteceu durante o batismo de nosso primeiro rei lembrou Hélion Mestre Hélion desculpe-me mas as coisas não são tão simples assim se por um lado aqui nesta cidade aconteceu um milagre no momento da conversão de milhares de guerreiros pagãos o que é muito bonito e enaltecedor a fé de todos os cristãos posso concluir que ao mesmo tempo foi cometida uma grande injustiça que injustiça? o que está querendo dizer Aldebert? perguntou Hélion uma injustiça sem precedentes certamente não cometida por Deus e sim pelos homens de que está falando Aldebert? insistiu Hélion no momento do batismo de Clovis e de sua imediata sagração como rei foi-lhe transferido um poder demasiado poder esse que suplanta em muito os méritos e as boas intenções de qualquer ser humano por melhor que seja mesmo sendo um rei deram a Clovis e aos seus sucessores a plenitude do poder divino ou seja permitiram-lhes a concreta possibilidade de sentirem-se e agirem como um deus enquanto Hélion e Thomas permaneciam em silêncio Aldebert prosseguiu e assim todos os reis que governaram este país desde então sempre agiram sentindo-se deuses preste atenção como vem se portando Felipe IV e ouse dizer que estou errado Hélion preste atenção toda esta situação opressiva em que hoje vivemos começou um dia como um milagre que eu com toda a minha humildade jamais poderia contestar mas você há de concordar comigo que infelizmente a partir desse milagre um bando de usurpadores fizeram um grande e ilícito negócio que negócio seria esse Aldebert por meio de uma funesta coligação entre nobres e clérigos criou-se um inescrupuloso sistema de exploração do povo através do trabalho demasiado de impostos extorsivos da imposição de doutrinas religiosas e até mesmo do comércio de indulgências com seu corpanzio recostado no tronco da árvore Aldebert levado pelo inconformismo segurava a caneca de vinho com a mão esquerda e ao mesmo tempo com a mão direita acerrada desferia golpes no ar não posso concordar com isso não suporto tamanha injustiça até quando teremos que nos sujeitar a reis a papas a nobres e a clérigos que se julgam mais merecedores da clemência divina do que qualquer outra pessoa naquele momento Aldebert jogou a caneca no chão tamanha era a sua revolta controle-se Aldebert por favor você está chamando a atenção das pessoas disse Elion enquanto Thomas sentado junto à árvore em silêncio tudo ouvia está me entendendo Elion acredito em Deus como criador do universo mas se ele for condescendente com a situação que essa pobre família está vivendo agora tenho que admitir que não poderia reconhecê-lo como provedor de nossas vidas quem esse senhor feudal pensa que é para apoderar-se e usufruir de uma menina pura e angelical como Beatrice um Deus o próprio diabo você realmente é um homem sábio Aldebert comentou discretamente o mestre arquiteto ouça Elion neste momento Beatrice molestada e banhada em sangue representa o espírito humano eternamente subjugado e encarcerado pela vaidade pela mentira e pela ganância diga-me Elion quem entre nós teria capacidade e sobretudo coragem para modificar esta degradante realidade quem poderia romper definitivamente esses grilhões que impedem que os homens vivam verdadeiramente livres quem poderia afastar o medo as superstições a ignorância e esse eterno sentimento de culpa que nos é incutido pelos que estão no poder Elion tentando se refazer do choque que as palavras de Aldebert causaram em seu coração e em sua mente respondeu-lhe depois de alguns momentos de silêncio não tenho essas respostas Aldebert mas juro que nunca esquecerei o que você me disse agora jamais deixarei de refletir sobre isso Deus 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 E aí